Após baixar o Photoscape, é só clicar em editor, aí vai em menu, nova foto, e eu coloquei essas medidas porque eu quero um retângulo na vertical, mas vocês coloquem as medidas que vocês quiserem, conforme o quadrinho de vocês, tá bom? E a cor de fundo, eu deixei branca, mas na paleta de cores, vocês também podem escolher a cor que vocês quiserem. Clique em ok, e temos aí o nosso fundo. Só que agora, eu vou fazer um quadrado preto, porque eu vou simular uma moldura, mas se vocês não quiserem, essa parte pode pular, tá? Pode deixar tudo branco mesmo. Agora, eu vou pro lado, volto pra dar um novo comando, e vou fazer agora um quadrado, um retângulo, na verdade, branco. Porque eu vou simular como se tivesse uma moldura, aí é só imprimir. Você não precisa nem colocar em moldura se você não quiser, tá? Mas é opcional essa parte. Então, temos aí o nosso fundo. Então, para o primeiro quadrinho, você baixa as imagens anteriormente, tá? Se você não quiser, é só desfazer, tá bom? Baixa as imagens que vocês quiserem anteriormente no Google, e para o primeiro quadrinho, você vai em foto. Aí, eu baixei esse zilizado em preto, vou abrir. Aqui tem a opacidade, se você quiser deixar mais claro ou mais escuro. Clique em ok. Agora, a gente vai enquadrar esse papel de parede aí dentro do retângulo, tá? Então, baixe as suas imagens em arquivo PNG, que tem fundo transparente. Lembra disso, tá? Todas as imagens. Aí, vai novamente em foto. Agora, eu vou colocar o abacaxi. Só clicar em abrir. Clique em ok. Agora, você aumenta ou diminui, centraliza, para ficar bem certinho, bem bonitinho. Prontinho. Já está pronto o nosso primeiro quadro, nosso primeiro quadrinho. Aí, é só ir em salvar, salvar como, clique em sim. E eu vou colocar aí, quadro abacaxi, que é o nosso primeiro quadrinho. São apenas sugestões, tá? E arquivo JPEG, não se esqueçam. Aí, eu vou desfazer todos. Se você quiser, deixa em branco, mas eu quero as molduras novamente, tá? Para facilitar. Então, eu só vou clicar em refazer. Pronto. Vamos para o segundo quadrinho. Então, agora, eu vou no quadradinho de pintura. E eu vou escolher um rosinha bem clarinho, para poder pintar a parte de baixo. Então, você na paleta de cores, também escolhe a cor que vocês quiserem. Eu quis um rosa bem clarinho. Clique em ok. E eu vou fazer um retângulo aí, dentro dessa moldura, na cor de rosa. Só que ficou escuro. Então, eu vou desfazer e vou pintar novamente com o rosinha um pouco mais claro, dessa vez. Pronto. Ok. Agora, eu vou novamente fazer o retângulo. Agora, já tá bom. Então, eu vou para o lado e volto, para dar um novo comando. Porque a parte de cima, eu vou pintar com um verde turquesa, né? Um pouquinho mais claro. Clique em ok. E agora, eu vou pintar a parte de cima. Prontinho. Ficou com duas cores. Olha, que bonitinho. Agora, eu vou na foto e vou adicionar este cacto, que eu peguei no Google também. Clique em ok. As imagens, você escolhe as imagens que vocês quiserem. São apenas sugestões, tá? Então, eu vou centralizar direitinho. E agora, eu vou na caixa de texto. E eu vou escrever a seguinte frase. Na fonte que você quiser. Tem várias opções, tá? E eu vou escrever. Só sei. Vou clicar em ok. Cuidar de. Clique em ok. Cactus. Então, vai ficar a frase. Só sei. Cuidar de cactus. Aí, eu fiz separadamente. Porque eu posso manusear cada letra, né? Cada frase que vocês quiserem. No tamanho que vocês quiserem. Então, às vezes, vocês têm que ficar clicando. Porque até ele pegar a seleção que vocês querem, como tem quadrado, tem a imagem. Às vezes, ele não pega na seleção que vocês quiserem. É assim mesmo, tá? Agora, eu vou centralizar direitinho pra ficar bem bonito. Escolhe uma fonte também bem bonitinha. E tá pronto o nosso segundo quadrinho. Então, agora, a gente vai salvar a mesma coisa. Salvar como? Clique em sim. Clique em sim. E agora, vai ser o quadro do cactus. E clique em salvar. Novamente, eu vou em desfazer todos. E vou refazer a moldura. Mas, se você não quiser, não precisa. Pro último quadrinho, nós vamos lá na foto. E eu vou pegar essa flor em aquarela. Clique em abrir. Só que eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Clique em ok. E agora, eu vou dimensionar essa flor aí. Vou girar um pouquinho. Vou centralizar. Agora, acho que já tá bom. Pronto. Vou na caixa de texto novamente. E eu vou escrever vai. Subo um pouquinho. Com. Clique em ok. Febre. E clico em ok novamente. E agora, eu vou ajustar aí no tamanho. E no lugar que eu quero. Essa fonte, depois eu vou demonstrar. Se eu tivesse escrito a frase inteira, ela tem um espaçamento muito grande. Por isso que eu escrevi palavra por palavra. Vocês vão ver já, já. Olha que bonitinho ficou esse quadrinho também. Vai com fé. Agora, tá terminando de ajustar. Baixar um pouquinho. E tá pronto. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Nessa fonte, se eu tivesse escrito, vai com fé tudo de uma vez. Olha como ela tem um espaçamento entre as palavras muito grande. Por isso que eu escrevi separadamente. Tá pronto o nosso último quadrinho. Vai salvar. Salvar como. Clique em sim. E esse vai ser o quadro da flor. Super fácil, né, gente? Esse programa Focoscape. Então, tá pronto o nosso quadrinho. Agora, vamos ver como que ficou os três quadrinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Vamos, então, ao primeiro quadrinho. Olha lá. Do abacaxi. Agora, o do cactus. E o último vai com fé. Muito obrigada por ter assistido. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!